Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu estava trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez eu estou trazendo um vídeo não, estou trazendo um vlog Um unboxing na realidade disso aqui Como vocês podem ver lá atrás da minha filhada, vou dar tchau para a galera aí Então é isso galera, eu comprei aqui um desbloqueador Deixa eu colocar o dedo aqui, para vocês não ficarem vendo o meu endereço De DHCP, HDCP, sei lá o nome da sua foto Simplesmente isso aqui vai servir para mim Conseguir jogar o Playstation 3 sem precisar ficar usando outros programas Por isso ele é o meu PC na minha placa, certo? E também o PS4, né? Eu subi a câmera de analisar, ele está aqui do lado aqui, mas ele não quer aparecer E agora com a minha foto aqui é maroto Certo? O que acontece? É um aparelho muito barato na minha opinião É 100 pontos, eu falei acho que 109 com o Fred 017 E eu já estou cortando aqui a caixa E isso aqui vai quebrar modalho, cara Porque o Play 3, como muitos de vocês sabem, outros não Ele tem, peraí Ele tem uma trava O Play 3 e o Tanto o Play 4 O Play 4 eles já tiraram, mas com a minha placa não serviu Ele tem uma trava de HDCP, acho que é HDCP mesmo É verdade, não é DHCP E aí o que acontece? Você vai pegar essa plaquinha aqui, ó Essa coisinha feia aqui Ó É um aparelho super simples Muito simples, nossa Tem que precisar da demais Eu só que com ele Achei que fosse um pouco maior Mas é aqui, ó Veio aqui no saquinho, certo? Acabei de tirar o clássico do saquinho É uma coisa bem tranquila Aqui é um manual, certo? O que ele vai receber? Ele é um Switch na realidade Ele é um Switch, ó Como você pode acompanhar aqui Peraí, ó Tá vendo? Ele tem uma entrada daqui E ele tem duas saídas Então O que acontece? Essa máquina que eu comprei É a mais barata do mercado E aí eu vi ela hoje Por R$99,00 Por R$99,00 E aí com o prete Dependendo do lugar onde você for morar Tal Você vai pagar aí No máximo R$120,00 Isso aqui Vai quebrar um galho danado E juntamente com ele Uma ponte É bem Xing Ling, tá galera? Espero que funcione Na hora que eu vi lá Pra mim é uma placa Muito da Greg E tal O negócio Mas como vocês podem ver aqui Ó É um HDMI splitter Tá vendo? Um versus dois Eu também posso fazer o que? Se eu quiser espelhar O meu videogame Em duas TVs Eu posso fazer Sei lá Um filme Se você tiver Se você tiver uma sala Com grande maior Ou um número de pessoas Sei lá Não sei Se você pode fazer com isso Além disso Além de eu fazer A função que eu quero usar Seria simplesmente Destravar o Play 3 Pra eu não precisar mais causa No flash E o que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aqui Vamos ver Deixa eu ligar aqui Pra vocês terem uma noção Vou ligar aqui o rack central da placa E vou simplesmente Deslocar A minha câmera Pra fazer o monitor E assim que estiver lá Eu já volto com vocês Aqui galera Voltei, certo? Isso aqui ó É o rack central da minha placa Tá vendo que vocês conseguem me checar? Na hora que eu clico aqui pra gravar Olha a mensagem que vai dar Já que a mensagem tá dando nesse monitor Que eu tô com mais de um monitor Tá vendo? A gravação falhou O conteúdo é protegido Pera aí Vamos ver se toca O conteúdo é protegido por HDCP Então o que acontece? Quando eu colocar pra emular Lá nessa faquinha aqui Nesses clickers aqui Simplesmente isso vai sumir Então eu não consigo gravar O meu Playstation 3 Nesse sistema Porque ele tem esse esquema Então o que acontece? Quando a Sony fez isso Simplesmente eu vou parar aqui E já volto com vocês Pera aí Voltei aqui galera Quando a Sony fez isso Nada mais nada menos Ela foi meio que obrigada A ter essa trava Porque as empresas Que fabricavam o Blu-ray Na época O que que elas tinham de ver? Simplesmente você pegar Um Play 3 desse aí Rolar um Blu-ray nele E consequentemente Você pegar e ficar copiando A torta direita Então isso servia Pra bloquear o HDMI E que você conseguisse Dar a melhor qualidade Pra evitar a pirataria De Blu-ray Só que acabou Que o Blu-ray Não precisa só Do Playstation 3 Ele tem vários Outros modos Você tem Blu-ray Algum outros consoles Agora E também um aparelho De Blu-ray Então isso acabou Perrando Mas é isso Só pra desmistificar Isso aqui é um splitter Certo? Esse era um box Que eu queria dizer Pra vocês Uma peça barata Mas totalmente útil Então Se você quiser comprar Eu vou deixar o nome dele Certinho Eu comprei no Mercado Livre Não vou indicar o vendedor Porque eu não ganhei nada Não tô ganhando nada com isso Então você compra lá Você procura Que você vai achar Ele bem baratinho Se você faz conteúdo Vai ser uma boa moda Isso aí pra você Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais aí no favorito Não é inscrito No canal Não é inscrito No vídeo Simplesmente se inscreva Vou tá acompanhando Mais vídeos No vídeo Se inscreve no canal Estou toda aí na descrição Não é inscrito E adicionar Pra que você não pode perder Nesse conteúdo Seu cabelo tá bonito Pra caramba Dá tchau pra galera Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui